Não sei porque tem vários vídeos parecidos com esse aqui no TikTok e as pessoas dizem que é fake, mas dá pra ver claramente aí os poros da pele. Será que é porque é do resíduo que sai? Eu achei estranho também a parte do resíduo que sai, porque tem uns que sai até colorido e é uma bagaceira estranha de várias cores, mas pode ser algum tipo de cisto também. E você acha que isso é o que? É fake ou não é fake? Ou você sabe alguém que já teve e sabe o que é isso? Se é um olho de peixe, um furunco, um tipo de cisto ou uma espinha gigante inflamada? Se souber, bota aí pra gente tirar essa dúvida. É fake ou não é fake? Com certeza eu tenho essas tisotoras demais, meu irmão. Com certeza eu tenho essa dúvida.